Até para o Buxa, hein? Em la esquina roja de Cuba, Julio Lacruz. Aí, Julio César Lacruz, o cubano que vai de vermelho, de azul, brasileiro. Em la esquina azul, de Brasil. Yamaguchi, Falcão Florentino. O árbitro é o Juan Tomás Rodrigues. David Laurado, dos Estados Unidos. Michael Sammers, do Canadá. Andrew Calf, britânico. Ele que é escocês, Clement. Daniel Carrillo, equatoriano. E a Ana Isabel Martínez, dominicana, são os juízes. Vamos lá, então, hein? Torcida para Yamaguchi. Ali, algum problema com o capacete do cubano ali. Estão trocando o implemento. Agora parece que vai estar tudo ok. Isso aí. Cuba está com sete medalhas de ouro e uma de prata no boxe. Oito no total. Aí o Juan Tomás Rodrigues. Vamos lá. É a nossa última chance do ouro no boxe dos Jogos Panamericanos do Guadalajara. Tentou trabalhar por cima depois da linha de cintura e a Maguchi. Está bem, Maguchi. Estou sentindo ele com a guarda bem fechada, bem postada ali. Muito bom. Bela direita, hein? Pegou. Muito bom o golpe da Maguchi. Ele trabalha o golpe com potência. Perfeito. Não precisa se lançar muito à frente. Isso. Recebe o cubano e contra a Gopé. Essa chance está boa. Não precisa entrar muito, não. Isso. Boa. Bela esquerda e bela direita, hein? É importante, muito embora aí o espanhol tenha feito a observação que bateu com a parte da interna da luva, é importante o Maguchi ir batendo esses golpes aí, porque os juízes vão apertando. E o primeiro round é importantíssimo para poder colocar um bom plano tático. Não, se fecha aqui. Faltou no enciclético. O bando tenta ali. Um ataque. Um ataque. Um ataque. Esquerda passou no vazio. O Maguchi tenta ali no centro do rio. O cubano fica tentando girar. Mas ele tem que manter a guarda lá em cima como estava. Se ele conseguir esse golpe reto no peito dele, com a mão de trás, é um bom negócio para o Maguchi, porque ele está perdendo alguns golpes na cabeça. Uma transmissão ao vivo do terra para você, hein? Esse é o golpe. Valendo a medalha de ouro. Faltando 1,15. Isso, o Maguchi não precisa chamar o adversário. Basta ele ficar plantado aí, que o adversário vem. Aí tomou um golpe ao Maguchi. Pegou a direita do cubano. Pegou. Fez um vai e vem bacana ali o cubano. O Maguchi tentou bater o cubano já está dando persporção. Não pode. Caminha mais para a direita, fechando o adversário. Boa sequência do Maguchi. Direito e esquerda. Recebeu também a saída. Passou no vazio à esquerda do brasileiro. Ele pegou um golpe do cubano também. Boa golpe do Maguchi agora. Guarda em cima. Sem graça, Maguchi. Sem graça. Vamos lá. Sério, sério. Tem que lutar. Divertidos os dois pelo espanhol. 20 segundos. O Maguchi está faltando repetir as esquerdas, Maurício. Se ele conseguir a repetição dessa esquerda, ele pode marcar pontos no cubano. Porque o cubano tem a guarda muito baixa. Final do primeiro round. Um round equilibrado. Eu, sinceramente, vi pelo menos o Maguchi começar bem no combate. Pelo menos até o primeiro minuto e meio do round. Ele estava com as ações sob o seu domínio. Depois foi o final. Foi ainda avançando o round. Ele abriu um pouco. Se descuidou um pouco da guarda ali. Eu vou dizer que esse round terminou aí, talvez, empatado. Ou com a vantagem de um ponto para o cubano. Esse cara está maluco. 6x2 para o cubano. Esse cara está maluco. Bom, o Maguchi sabendo aí da desvantagem aí no placar. Eu penso que ele vai se lançar um pouco mais para o combate. É um risco que ele vai correr. Porque o Júlio Lacruz é um excelente contra-golpeador. Mas eu tenho certeza que o Maguchi não vai deixar para o último round, não. Ele vai atacar o cubano agora. O cubano segurou a luva da Maguchi. Não pode, hein? O árbitro mandou ele ficar quieto. E a Maguchi vai para cima. Vai. Só que ele está errando o primeiro golpe porque ele está dando na cabeça. Esse primeiro golpe dele deve ser no peito para poder entrar na radiação do cubano. Não! A direita pegou. Os dois foram para o chão. A direita pegou. Pegou, pegou. Pegou a direita. Vamos para a luva logo, Maguchi. O tempo está passando. O cubano joga a esquerda na frente ali. Bate mais na saída, né? É, é um exímio contra-golpeador cubano. Sabe se movimentar com poucos boxadores. É muito fácil a movimentação dele. Joga com a guarda lá embaixo. E o Maguchi não está conseguindo acertar o seu ataque. Não está preparando. Ele apenas está indo para frente, mas ele não está preparando o ataque. Isso torna o combate para ele um pouco mais difícil. Tem que tentar parar de jogar o golpe na cabeça, o Maguchi, para jogar esse golpe no tronco do cubano, para fazer ele parar de se movimentar, Maurício. Aí, você percebe? Ele perde todos os golpes na cabeça do cubano. Isso. Vem por baixo esse contra-golpe, Gancho. Gancho. Faltando um em 28. Se chamar a atenção de novo do cubano, é possível que o árbitro faça uma demonstração para ele. Aí seriam acrescentados dois pontos para o Maguchi. É importante que o Maguchi continue pressionando o cubano, para que o cubano fuja do combate, para que ele possa ter pontos consignados para si. O cubano está enrolando a luta, está movimentando, bolsando. O sábio está na frente, né? Está na frente, é verdade. Vai trabalhar um pouco mais de sequência o Maguchi, olha. Olha lá. É! Tirou ponto do cubano. Importantíssimo isso no round. Tem que continuar ainda pressionando o Maguchi, porque para fazer o cubano repetir essas faltas, e com mais duas demonstrações contra ele, o Maguchi pode vencer por desclassificação. É importante o Maguchi continuar no ataque. Está tentando encaixar o cruzado do Maguchi, está difícil. Está difícil, mas a postura dele está agressiva e está importante isso daí. Trinta segundos. O problema é que por pontos o cubano deve estar desgarrado na frente. Tentou a direita o brasileiro, a esquerda também. O cubano fica só bailando ali no ringue, olha. Ele vai de um lado para o outro, vai fintando. Vai fazendo o pêndulo também, tomou uma esquerda. Mas ele trabalha bem também no contra-ataque. Altando cinco segundos. Boa. O cubano também acertou uma. Final de segundo round. Final de segundo round, não obstante esses dois pontos para o Maguchi, pelo desconto de ponto, o cubano foi o boxeiro que tocou mais. Ele fez um jogo que favoreceu, jogando, movimentando. Aí foi onde ele sentiu o golpe, jogou o Maguchi para o chão junto com ele, porque ele tinha sentido um cruzadinho da mão da frente do Maguchi. Mas, realmente, teve que se expor ao combate ao Maguchi. Você pode perceber que a guarda dele já não está mais com aquela efetividade do primeiro round. Mas o que tem importante é a atitude positiva do Maguchi, olha. 7x7. O round seria 7x5 aos pontos. O que acontece ali é que dois pontos foram consignados a mais para o Maguchi pela falta de adversário. O Maguchi tem que tentar permanecer em cima do cubano, para fazer o cubano fazer o antijogo, e que ele possa ter aí mais descontos de pontos e ser desclassificado. porque, por pontos, ele está difícil. 13x9. São quatro pontos de vantagem para o cubano. O cubano já começa girando. E o Maguchi marca um bom ponto agora. Mateu a esquerda. Olha aí. O problema é que o do Maguchi está correndo. O cubano bate e sai. O Maguchi está tentando resolver pela veia rápida mesmo. Mas é o que tem que fazer. E se o cubano continuar agarrando o Maguchi, vai ter outro ponto tirado aí. Olha lá. Ouvio falta do Maguchi. O cubano saiu do golpe de esquerda. Ali bate e sai. Passa do lado do juiz. Essa luta é uma das mais difíceis para ser a arbitrada, porque olha. O árbitro está ficando de um lado, eles vão do lado que ele está. E a luta está muito tensa. Faltando 2x10. É, o Maguchi tem que apertar mais o cubano. Você ficar esperando não vai dar nada. Exatamente. Vai por tudo ou nada. Vale a medalha de ouro. Aí, bela esquerda. Tem que fazer isso aí. Olha como o cubano faz. Ele sai rapidinho, porque ele sabe que se começar a tomar, cai. Já está indo um pouco para o desespero ali, o Maguchi. Perdendo já esses ataques. O problema todo foi que ele jogou os golpes na cabeça. Tinha que preparar mais esse ataque. Jogar os golpes no centro. E ele não fez isso. Faltando 1x30. Mas ainda dá. Está aberto a contagem para o cubano. Não, para o brasileiro. Sim, a favor do cubano. A favor do cubano. O Maguchi vai para o desespero agora. Um bom cruzado da frente ali do Júlio Lacruz. O Maguchi se lançou na frente. Tomou um cruzado na entrada. Segunda contagem aberta. Mais uma contagem no round de acabalucos. A favor do cubano. O cubano agora está só na experiência. Só na saída. Bate e sai. E o Maguchi vai com tudo, abre a guarda e toma. Ele mudou um pouco a guarda dele para a destra. Para tentar dificultar o adversário. Mas só momentaneamente. Já voltou para o canhoto. Ficou difícil a vida para o Maguchi. Ele se perdeu um pouco na tática de combate. Estava bem no primeiro round. Seus pontos não foram marcados. E aí foi para o desespero. Não conseguiu acertar a cabeça do adversário. Deveria jogar no tronco. Foi para a briga franca. Mas ele vai tomar mais uma. E se tomar mais um desse aí. O juiz pode abrir a contagem e parar por RSC. É preferível agora que ele termine a luta. Faltam só 20 segundos. Seria melhor para ele continuar nessa luta até o final. Dando 10 segundos. Vai terminar o combate. Mais um ouro para Cuba. O Brasil ficando com a prata. Mas vai só o gol. O público vai é o cubano ali. Não é muito simpático com esse cubano não. Porque os outros cubanos eram aplaudidos. Mas esse aí foi vaiado. Aí tomou. Caiu mais para o desequilíbrio ali. Se lançou à frente ali o Amaguchi. Mas merecida a vitória do cubano. Não vê o placar. Do combate e campeão pan-americano por pontos 22 a 12. De la esquina roja de Cuba, Julio Lacruz. 22 a 12. Julio César Lacruz. Ouro na categoria meio pesado. Até 81 quilos. E o Amaguchi ficando com a prata. Mais uma medalha de prata para o Brasil. Temos ainda mais três combates. É a contagem total. Último round o cubano deu um show, né? O Amaguchi foi para cima e está jogando contra-ataque. Sabendo que estavam muitos pontos atrás ali. Foi para o desespero ali. Não foi a melhor coisa que ele fez. Até porque tomou alguns golpes ali. O Amaguchi foi para cima e está jogando contra-ataque.